Boa tarde turma, vem aqui para nós dar um passeio aqui na região de Alpinópolis Vamos lá? Olha que lugar bacana Vem cá para vocês verem Nós vamos para cá Vem cá para vocês verem primeiro Que entrada bonita O que vocês me falam? Não vou chegar que vocês sabem que deve ter cachorro Só um pouquinho Mas vamos ali na frente Deixa aqui para outra hora Para vocês passarem no lago comigo Vamos lá? Estou com medo de avançar cachorro em mim Vamos ali então Vai passar no lago e no sítio ali Olha ai que bonito Essas montanhas Vamos lá turma Monta aqui na moto comigo Montanhas O que vocês me falam do lugar? Olha aí para vocês ver turma, tem sítio aqui e a pessoa tem esse laguinho aqui de presente. É muito bacana né? Mas vamos atender na outra entrada para você ver as montanhas e o sítio Ayada que tem lá em cima. Que monte de casinha que tem nas montanhas. Montanhas. Vamos lá comigo, segurem aí para vocês não caírem. Mais aí bonita. Hoje é 30 de abril de 2021. Deixa eu ver se é aqui turma. Olha aí turma. O que vocês me falam? É muito chique não é? Pode falar para mim. A casinha fica bem no pé da montanha e a montanha é grande. Pena que não tem zoom para vocês verem, mas eu acho que dá para curtir aí já né? Outra casinha lá, não sei se está dando para ver. São as montanhas de Alpinópolis aqui em Minas Gerais. Então vamos terminar o vídeo lá em cima, se eu ver mais alguma coisa eu mostro para vocês tá bom? Vem aqui comigo. Vamos de novo a montar na moto. Espero que vocês estão gostando dos vídeos. Vamos de novo a montanhas de Alpinópolis aqui em Minas Gerais. Deixa o bike turma para nós, fazendo um favor. A poeira. Provavelmente eu vou ter que vender essa moto, se eu já tocar outra, aí complica pra mim ficar com duas, ficar mantendo duas, dá dó, porque já faz 12 anos que eu tenho ela, infelizmente, talvez eu tenha que vender, turma, aí, talvez seja até o passeio de seis com ela, nela, aí, vamos ver o que acontece, né? Aqui já tem um barracão e um sítio. O lugar é muito bonito aqui, né, turma? Não adianta falar que não é, porque é. Por causa das suas montanhas e beleza de Minas. Tem um passarinho aqui, mas ele vai correr, quer ver? Vem cá, vem. 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 Não quer ser filmado. Cascou fora. É assim mesmo. Azaquinha. Azaquinha. Onde tem mais vaca. Então vou desligando, que eu tenho que ir embora, senão vai ficar, eu chego quase de noite em casa. Um abração, fiquem com Deus. Obrigado por passear aí comigo. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.